Olá, meu nome é Reginaldo Posp, sou advogado especializado em Direito Imobiliário e hoje vamos falar um pouco sobre ITBI e ITC-MD. Por se tratar de um vídeo não muito extenso, vamos tratar apenas de alguns pontos referentes ao ITBI e ao ITC-MD. A sigla ITBI tem o significado de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Já a sigla ITC-MD tem o significado de Transmissão sobre Causa Mortes e Doação. Ambos os impostos, tanto o ITBI quanto o ITC-MD, tem previsão legal em nossa Constituição Federal, nos artigos 155 e 156. Os fatos geradores, ou seja, onde se aplicam esses impostos, por exemplo, o ITBI, é quando se vende, como o próprio nome do imposto sugere, é quando se transmite a propriedade de um bem imóvel, incidindo assim o ITBI. Já o ITC-MD, também como o próprio nome do imposto sugere, Transmissão, Causa Mortes e Doação, ocorre quando há doação de um bem para uma outra pessoa, do proprietário para uma outra pessoa, ou quando ocorre o evento morte do dono desses bens, transmitindo aos herdeiros através do inventário, inclusive um outro vídeo que já fizemos nesse canal. Agora vamos falar um pouco sobre competência. As competências, ou seja, quem é o responsável pela cobrança desses impostos? O ITBI é de cobrança de responsabilidade do município. O ITC-MD é de responsabilidade de cobrança do Estado. Ou seja, cada município e cada Estado tem o dever de cobrar esse imposto nesses fatos geradores, seja na transmissão de bens entre vivos ou na transmissão de bens em razão da morte. Uma curiosidade que eu gostaria de trazer para vocês é que, a partir de 66, 1966, esse imposto, tanto o ITC-MD quanto o ITBI, era cobrado exclusivamente pelos Estados, como previa a Constituição Federal da época. Com a vinda da Constituição de 1988, a atual Constituição, inclusive, esse imposto, como dito, ele foi separado a competência dele. Ou seja, o ITC-MD ficou de competência do Estado e o ITBI de competência do município. O Estado de São Paulo apenas passou a cobrar ITC-MD a partir do ano 2000, em razão da Lei 10.705. Antes disso, qualquer transmissão, inclusive em razão de morte ou doação, era cobrado pelo ITBI. Bom, estas são algumas informações referentes ao ITC-MD e ao ITBI. E caso ainda tenha ficado alguma dúvida sobre esse tema, deixe seus comentários, será um prazer em falar com você. Aproveitando, inscreva-se em nosso canal. E um forte abraço e até a mais.